Ô amigão, prendeu a cabeça de jeito aí, hein cara? Pessoal, vem cá, vem ver isso aqui, ele prendeu o cabeção ali. É, prendeu mesmo esse cabeção. Ô amigão, vai com calma, devagar. Eu não vou acalmar, Pardal, tenho que salvar a minha humana. Ô amigão, relaxa, faz assim. Pira e puxa, pira e puxa. Não esquenta, você vai sair na boa.